Sempre busco inspiração e direção de Deus, primeiramente. Nesse mundo da dança, que é tão transformador e visto que a gente trabalha dentro de uma escola, isso reflete muito dentro da sala de aula. Então, eu sou eternamente grata por poder participar e ter esse propósito na vida, sabe, de transformar a vida dessas crianças através da dança. Nós amamos isso. Aqui deu super certo. Pode dar super certo em outros lugares também. Então, a gente tem a liberdade, como gestor, de buscar aquilo que a gente acredita que vai fazer a diferença para os nossos crianças. O Folha 7 deste sábado traz uma matéria especial com a professora e coreógrafa searaense, Caroline Grando. Ela que está à frente da Grand Dance Estúdio de Dança e faz parte do projeto Arte e Educação, da Escola Núcleo de Olinduzilho, há cerca de 7 anos. Confira, a partir de agora, a entrevista completa. A minha paixão pela dança, então, surgiu desde muito pequenininha. Eu comecei a dançar com apenas 4 anos, na Casa da Cultura, e dancei até os meus 17 anos. Após disso, eu fui fazer um curso técnico e, depois, com 24 para 25 anos, eu entrei na Faculdade de Educação Física e onde eu fiz também uma pós-graduação na área da dança. Hoje, eu tenho o meu próprio estúdio. Já fazem 3 anos que eu abri o meu próprio estúdio, onde eu tenho várias aulas, várias alunas, graças a Deus, com as modalidades também de Fit Dance. E trabalho aqui na Escola Núcleo de Olinduzilho também há 7 anos com o projeto Arte e Educação. Cada ano um desafio é maior, né? Então, eu sempre busco inspiração e direção de Deus, primeiramente. E busco me inspirar em outros profissionais também da área, pessoas renomadas, que eu tenho uma admiração imensa pelo trabalho e pelo profissionalismo. E muita ajuda também da própria escola, dos próprios alunos, para a gente chegar num tema que todo mundo consiga abranger, né? E também que a gente possa passar uma mensagem, uma temática interessante, já visto que o nosso foco sempre foi o Dança Catarina, que é um festival escolar. Nós temos a proposta, então, de levar uma mensagem para o palco e apenas com a dança poder transmitir essa mensagem, poder transmitir essa temática que é tão importante no nosso dia a dia, tanto na escola quanto nas casas, nas famílias e na vida de todos que participam. Foi um ano bem desafiador de muito trabalho, muita dedicação, muita entrega de ambas as partes, tanto minha quanto da própria escola, juntamente com as famílias, né? Então, pela primeira vez, nós estivemos competidos com 10 coreografias e graças a Deus e graças a muito trabalho, muita dedicação e esforço de todos, podemos ser premiados com as 10 coreografias. Queria que você falasse um pouquinho sobre cada uma. Céu de Cinzas, são crianças nessa, né? Isso. No Céu de Cinzas, então, nós retratamos as queimadas, falamos um pouco sobre toda essa questão ambiental. Então, a gente teve que fazer todo um estudo por trás disso, apresentar isso para as crianças e levar isso da sala de aula para o palco. Então, foi um desafio bem grande, visto que as crianças iniciaram esse ano comigo, para essa turma, mas eles tiraram de letras, assim, abraçaram a causa e foi um sucesso, graças a Deus. Beleza. Marcas para a Vida Toda. A coreografia Marcas para a Vida Toda, nós falamos sobre a violência infantil, que é um tema fortíssimo, mas necessário estar falando, né? Porque sabemos que muitas crianças acabam sofrendo, né? E vivenciando tudo isso. Então, levamos essa coreografia, que foi uma das coreografias mais impactantes e marcantes, né? Nesse festival, sendo que a categoria era uma categoria ainda mirim, né? Das crianças menores. Temos também a Enigma, que traz uma mensagem bem legal, né? Bem interessante. A Enigma fala sobre o autismo, visto que aqui na escola também temos alunos autistas. Então, também foi como, além de retratar esse assunto, foi uma homenagem também que nós fizemos para os nossos alunos aqui autistas da escola. Perfeito. E a sufoco, fala sobre o quê? Sufoco, então, já como diz o nome, é sobre isolamento social, onde as crianças vivem, né? Nesse quesito de sufoco e dessa vivência, assim, de estar sufocada, às vezes, de alguma forma, ou dentro da própria casa ou com amizades tóxicas, às vezes, né? Então, essa tem um leque grande, assim, mas hoje a gente tratou realmente do isolamento social, né? Nas crianças e como, às vezes, tem algumas vivências que têm essa questão de estar sufocado de alguma forma, de alguma maneira. Ótimo. E o alvo é inspirado em fatos reais, né? Isso. O alvo retrata, então, a guerra na Ucrânia e na Rússia, trazendo essa vivência, esse sofrimento, essa questão das pessoas, infelizmente, que terem que entrar em guerra, às vezes, por território ou por outras coisas para poder ficarem em paz, de certa forma, né? Rogai por nós, Carol. Fala sobre o quê? Rogai por nós também foi uma coreografia bem impactante e forte, né? Nós falamos sobre a seca e com base também no livro do Graciliano Ramos, né? Vidas Secas. Então, foi todo enfatizado sobre o livro, foi todo um estudo feito sobre essa proposta de estar falando sobre a seca, sobre tudo que esse povo também passa lá no Nordeste e nessas regiões mais próximas. Beleza. O que será feito no futuro? A coreografia é o que será feito no futuro, então, nós retratamos sobre a tecnologia e o que será feito no futuro se as coisas continuarem dessa forma, né? Esse consumismo, às vezes, pelos aplicativos, pela internet e, assim, de que forma isso acaba cegando, né? As próprias crianças, adolescentes e até nós adultos, né? E agora a gente chega numa coreografia bem impactante, que eu acho que emocionou a todos que assistiram, né? Ponto final bem forte, né? Essa foi uma das coreografias mais desafiadoras que eu fiz na minha vida, né? Por conta da minha história, também da minha trajetória até aqui, mas foi algo necessário a ser falado. A gente retrata, então, essa coreografia sobre o luto. Enfrentamos ainda muitos tabus em relação ao luto, porque ninguém está pronto, preparado e ninguém quer aceitar, né? Vivenciar tudo isso. Mas eu acredito que hoje a única certeza que a gente tem na vida é o luto. Então, nessa coreografia, a gente retrata as fases do luto, como, né? Acontece. E, basicamente, foi contado praticamente a minha história, né? Essa fotografia foi... impactou a todos por ser um tema, né? Forte. Mas também tem todo um escudo por trás. Deve todo um entendimento dos alunos para que eles pudessem retratar essa obra de uma maneira, assim, real. Porque muitos deles já vivenciaram esse luto e muitos nunca vivenciaram isso. Então, a gente teve que fazer toda uma preparação dos alunos, dos pais, para que a gente pudesse entregar da melhor forma possível esse trabalho. Fazendo um adendo nessa coreografia, como foi seu sentimento em ver ela sendo premiada? Em ver que a mensagem atingiu o objetivo, né? Que as pessoas entenderam. É, exatamente. Foi muito especial. Eu até comentei, né? Que ou era 8 ou era 80. Porque, como é um tema muito forte, né? Que poucas pessoas gostam de falar sobre isso. Então, eu acreditava que nós iríamos ou muito bem ou muito mal. Mas eu também não tinha dúvidas que iríamos atingir o êxito com essa coreografia. E foi premiada, foi super elogiada. Foi, na verdade, ousada, né? Foi um tema ousado, mas que, graças a Deus, deu muito certo. Depois de muito trabalho, dedicação e entrega de todos. Muito bem. E aí, a gente tem também as duas folclóricas que também... A escola trabalha já há muito tempo com essas coreografias folclóricas, danças populares. Na alma e no coração, com os pequenos. Como é que é essa coreografia, Carol? Isso. A gente, nas danças populares, a gente retrata, então, a cultura, a fé, né? Das danças gaúchas. Então, hoje, nós estamos com as duas coreografias contando, né? E retratando as danças dos paus de fica. E da alma e no coração, a gente retrata, né? Os passos mais básicos. Então, o início da dança gaúcha na coreografia do pau de fica. Perfeito. E o tradição e fé, então, já há dois, três anos já nessa composição. Tradição e fé, né? Emociona todos. É, essa é uma coreografia. Inclusive, esses dias eu fui fazer uma entrevista. e a entrevistadora falou, eu já escrevi muitas vezes esse nome, já fiz várias matérias sobre essa coreografia. Porque, realmente, quem assiste, se emociona, é impactante também. Independente de ser uma mensagem feliz, ela também impacta vidas, né? Esse ano nós contamos, então, a história da Nossa Senhora Aparecida, né? Desde como aconteceu, de como ela foi encontrada, né? Contamos essa parte de como surgiu, né? E também levamos isso, então, para dentro das danças gaúchas, né? Iniciando com a história da fé e terminando com as danças gaúchas, né? Que são as comemorações, a festa. E uma coisa importante para a gente comentar é que essa dança, em especial, já levou a escola e o município para Joinville duas vezes. Duas vezes, dois anos consecutivos. Fomos aprovados para o maior festival de dança do mundo, no palco principal, onde as crianças tiveram uma experiência extraordinária e que, com certeza, vai ficar marcada para a vida toda, assim, porque, realmente, é um marco para a história, tanto da escola, Núcleo de Ordem do Zílio, quanto para a cidade de Ceará. Quais são os seus sonhos? O que falta realizar ainda? Então, profissionalmente, hoje, eu estou em uma das minhas melhores fases, né? Profissional, assim, tenho os trabalhos reconhecidos. Claro, tem muita dedicação, muito foco, muito trabalho por trás de tudo isso. Nada vem de graça, a gente realmente faz acontecer, né? A escola pega junto, os pais pegam juntos. Então, sempre que nós marcamos ensaios, temos horas para começar, mas não temos horas para terminar. E é muita dedicação, muita coisa envolvida. Sempre digo que os bastidores, a gente... As pessoas não vêem nem 10% do que acontece nos bastidores lá no palco, né? Eles sempre vêem o final, né? O espetáculo acontecendo, mas o que gera por trás de tudo isso, todo o trabalho, é algo, assim, que acaba tendo uma demanda muito grande de trabalho e de pessoas também. Então, assim, tenho grandes sonhos ainda, claro, né? De levar o meu nome para vários lugares, o meu estúdio, né? E essas criançadas que me acompanham aí, que é um prazer enorme fazer parte da vida deles e ver esse crescimento, essa evolução, tanto pessoal quanto realmente sair da infância e para a adolescência já nessa... Nesse mundo da dança que é tão transformador e visto que a gente trabalha dentro de uma escola, isso reflete muito dentro da sala de aula. Então, eu sou eternamente grata por poder participar e ter esse propósito na vida, sabe? E transformar a vida dessas crianças através da dança. Muito bem, então, agora eu converso também com a diretora da Deolinda Zilio, a Deise Faludo. Deise, sobre o projeto Arte Educação da Escola, que tem a parceria da Carol Grando, né? Como é que você vê esse movimento, o objetivo de incluir a dança na escola? Então, a gente tem muito orgulho dessa construção e da evolução desse projeto, e o foco maior dele é trazer a dança para dentro da escola, mais uma dança reflexiva, que trabalha temas que são discutidos dentro da escola. E nós trabalhamos, desenvolvemos esses temas através do movimento, através da arte. Por isso, Arte Educação. Então, todos os temas são estudados, são uma forma de reflexão para a nossa comunidade escolar. Então, a partir daí ele nasceu e estamos colhendo os bons frutos durante esses sete anos. Tudo que influencia na disciplina, no comprometimento, no pertencimento dessa instituição, vai refletir ali dentro da sala de aula. E é visível isso através do depoimento das nossas famílias. Já depois que entrou no projeto, que está fazendo parte disso, a questão de responsabilidade, da logística, da organização, isso vai refletir ali dentro da sala de aula. E a gente já está vendo isso e já estamos colhendo isso. Eu comentei com a Carol sobre as danças e eu acho que essa construção dos temas também envolve a escola, né? A escola participa disso? Toda a escola e uma grande parte do corpo docente, nosso professor de História, nossa professora de Geografia, a nossa professora de Língua Portuguesa, de Arte, elas estão mergulhadas nesse projeto. Porque dúvidas, por exemplo, o tema do Alvo, nosso professor de História, foi fundamental na construção. O tema da seca, rogai por nós também, com o livro que foi nos fornecido, foi influenciado também pela nossa professora de Língua Portuguesa, do Draciano Ramos. Então os alunos, além de ler, tiveram que estudar todo esse processo para poder incorporar isso e transformar nessa arte e educação. Muito bem. E quais são os desafios da escola, do projeto, enfim, para o ano que vem? O que vocês já estão esperando? Então, primeiro é conseguir manter toda essa galera ali, né? A gente sempre brinca com eles que faz parte do projeto, é contraturno escolar, mas tem que estar bem ali dentro e fora da sala de aula também. Então o projeto é manter, trazer mais alunos também, o desenvolvimento, é que a oportunidade sempre é dada para todos, uns curtem, outros não, que é questão de habilidade também, né? Tati, isso é importante. O desafio é para 2024, né, Carol? Escolher os temas e trabalhar forte para que a gente consiga passar essa mensagem através dos temas escolhidos. que foi que a gente conseguiu esse ano. Exatamente. Expectativa enorme, então. Sim, cada ano mais, né? Porque a gente está aí com a quantidade significativa de alunos e uma procura também de novos alunos. isso que é incrível, sabe? Porque os resultados eles falam por si só. Então, esse trabalho está sendo, assim, levado para grandes lugares, né? Pessoas renomadas nos elogiando, nos incentivando também a continuar, porque, infelizmente, a cultura ainda é pouco valorizada aqui na nossa região. E a gente está aqui como papel principal e proposto em amadurecer essa ideia, levar para frente, para mais pessoas, para outros lugares, enfim, né? Para poder isso abranger o maior número de pessoas possíveis e impactar mais vidas, né? E a gente tem muito orgulho disso, Tati, porque é uma escola pública. Nós temos muitos parceiros e eu aproveito aqui para agradecer a Fábio Mariani e a nossa secretária de Educação também, a Prefeitura de Seara, que também está sempre junto conosco e nos dá liberdade para que cada escola vá buscar os seus projetos de acordo com a sua realidade escolar. Então, isso é bem importante enfatizar. Cada uma tem a sua característica. Nós amamos isso. Aqui deu super certo. Pode dar super certo em outros lugares também. Então, a gente tem a liberdade, como gestor, de buscar aquilo que a gente acredita que vai fazer a diferença para as nossas crianças. Obrigado. Obrigado.